Tio Chico, boa noite. Oi, Sávio. Parabéns aí pelo pior canal do YouTube. Muito obrigado, Sr. Lindo. Que é Sávio de Cruzeiro, São Paulo. Oi, lindão. Acompanhando aí, né? Na escuta. Bom, realmente eu fico aí porque não tenho insônia. Então eu fico vendo essas coisas de noite. Não tem jeito. Tio Chico, brincadeiras à parte. Comecei a acompanhar o canal do Sr. em 21, né? Que eu quase comprei uma MT-03. Ainda bem. Comecei a pesquisar ela e realmente... Tô hoje com a Twister e tô muito feliz. Tio Chico, alguma pergunta agora. O senhor fez um corte aí que o senhor fez aí da Yamaha, né? Até brincou que vai colocar adesivos princesas na MT, sei lá. Sim, claro. O Chico, o que a Yamaha tem que fazer pra mudar? Tá? Porque em 2023 estava muito óbvio. O senhor previu, outras pessoas também previu. Que ia ser o lançamento de muitos modelos, né? O mercado ia mudar. Tanto que realmente veio a Bajaj, veio outros aí. Mas queria saber do senhor aí, o que que dá pra Yamaha fazer, né? O Biomotoka falou que tem um vídeo dele que ele fala que houve um aporte da Yamaha de 520 milhões pra fábrica dela, pra melhorar tudo. Queria saber do senhor, o que que o senhor acha que a Yamaha tem que fazer? Porque é uma marca excelente. Entendeu? Instrumento musical. A Faser, né? A Crosser. Enfim, esse motor 150, o motor 250 dela aí. Quem tem, não reclama, tio Chico. Lander também, muito boa. É verdade. Mas queria falar, sabe do senhor, o que que a marca tem que fazer? Mais novidade? Porque adesivo por adesivo, não vai, né, tio Chico? O painel da Faser também pequenininho, tudo. O que que ela tem que fazer, tio Chico? Qual que é a receita que o senhor acha que ela tem que fazer pra acompanhar esse mercado cada vez? Mas, graças a Deus, tem mais opções aí. Chico, boa noite. Salve o seu lindo. Um beijo pra você. A Yamaha tem que aprender com o time de vendas de instrumento musical e sonorização. A Yamaha Motor Brasil tem que aprender com o time de vendas e de desenvolvimento de produto. Não somente desenvolvimento de produto também, porque o time da Yamaha musical é imbatível, tá? Quando se fala em Yamaha, no time Yamaha, né, em todo o line-up da Yamaha, né, seja motor, náutica e musical, eu não acho. Eu tenho certeza que a Yamaha Motor, ela precisa aprender muito, precisa ter pelo menos um dia, assim, ou dois, num resort, pegar os times lá de, os heads, né, do motor, da Yamaha Motor, e sentar com os vendedores mesmo, pessoal, sabe, comercial. Eu tô falando dos caras que vendem instrumento musical mesmo, e sonorização pesada da Yamaha musical, pra poder aprender como é que se vende, como é que trata cliente, como é que faz um produto de extrema qualidade com um preço competitivo, né, como é que se inova, como é que se briga com o mercado que já é líder. Entendeu? Quando a gente fala de Yamaha musical, os caras são líder, e eles conseguem continuar sendo líder brigando, e com vontade de brigar pra tomar mais ainda mercado. E com produto de excelência, com preço espetacular. Eu tô falando porque eu sou músico. E eu sei. Se você pegar um contrabaixo da Yamaha, uma guitarra da Yamaha, qualquer instrumento de tecla da Yamaha, teclas, tá, pode ser de uma sanfona a um teclado, a um piano, até mesmo sonorização pesada. Os caras são líderes, eles conseguem entregar um produto excepcional, com preço competitivo, brigando com os outros. E são líderes. Eu acho que é isso que a Yamaha tem que aprender. A Yamaha motor, ela tem que sentar com o time da Yamaha musical, pra aprender como faz as coisas. Porque eu penso que a Yamaha motor tem excelentes produtos. Mas são produtos que tem caído a qualidade cada vez mais. Desde 2020 vem perdendo a qualidade, por uma questão de custo. E o atendimento pós-venda tem também caído bastante. A inovação, nem se fala, né? A Yamaha não inova há muito tempo. Por mais que a gente veja a excelente FZ15, que é excelente, mas não tem nada de inovador mesmo. Eles deram um show de roupagem, uma moto linda, maravilhosa, com segurança, mas não tem nada de novo. Eles simplesmente requentaram, pegaram o motor, pegaram o powertrain, lá da Factor e da Faze, e colocaram numa moto. Show de bola, beleza. Mas e aí? Fora isso, tem o quê? De novo. O que temos aí pra brigar no mercado? O que temos pra poder brigar com a sua... Que não é arquivo rival, mas vamos chamar assim Honda, a sua parceira, porque a Honda e a Yamaha é tipo o Batman e Robin, né? Batman e Robin, sendo que a Honda é o Batman dos anos 60, o Batman barrigudo, e a Yamaha é o Robin com aquela cuequinha verde. Que, inclusive, meu aniversário de cinco anos, foi traumático, porque eu tenho uma foto de Robin de cuequinha verde. É isso, eu acho que a Yamaha precisa aprender muito com a Yamaha musical. E eu não estou brincando, eu estou falando muito sério. E ela precisa inovar. Esse ano, eu acho que... Não vou falar só esse ano, porque a Yamaha ela está atolada em problemas. A Yamaha motor, está atolada em problemas. Está com problema no tanque de combustível da Lander, que eles não conseguem repor e fazer essa troca. Eles não conseguem fazer esse recall. Está amarrado. É um problema sério. É um rombo, tá? não somente na cadeia produtiva, mas em toda... Quando se fala no ano fiscal, que fecha agora. Lá no Japão, fecha agora o ano fiscal. Todas as japonesas, o ano fiscal fecha agora. Então, todas elas vão ter que reportar agora para a matriz. Mas a Yamaha, ela tem aí pelo menos dois anos para poder ter uma resposta. Mas se eles não responderem agora, eles vão perder as vendas em 2023. E aí, por que que muita gente falando vai ter chupador de picolé de chuchu dizendo mas a Yamaha vendeu mais Fazer 250, está vendendo mais Lander do que a XRE? Mas é o seguinte, por que que eles estão vendendo mais Lander? São dois motivos. Porque é mais barata e porque a própria Honda desacelerou a fabricação da XRE, como eu havia dito. Está aí. Está indisponível no site da Honda. Por quê? Porque eles vão fazer a transição. Então, eles precisam, como a locomotiva gigante que é a Honda, precisa desacelerar para fazer a transição. Sem isso, atropela tudo. Então, por isso que eles desaceleraram lá atrás a montagem e a fabricação da XRE para poder cumprir com as metas e as entregas de licitação e outras entregas que já estavam comprometidas para poder parar a produção e encaixar a moto nova que vai ser lançada por agora. e por que a FZ25 está vendendo mais do que é... vendeu mais do que a FZ... Desculpa, a CB250F porque nós temos agora uma CB300F. Então, mesmo esquema, a locomotiva desacelera da Honda, desacelera para poder entregar as motos que... de consórcio, do baralho, de quem já comprou a CB250F e fazer a transição para a CB300F. Então, questão de seis meses, vocês vão ver que vai voltar tudo ao normal. Ronda dando cacete na Yamaha. Mas só que é um cacete, cacete mesmo, porque agora não tem inovação. Agora é um motor que é bom, é durável, mas é um motor que já está cansado, ninguém aguenta mais, motor de 21 cavalos, já deu. A moto que é requentada, boa, as motos são boas, eu recomendo essas motos desde que eu trabalho nesse canal. Mas já deu, a Yamaha precisa dar uma resposta. De 18 até 2023, a gente não tem nenhuma moto inovadora. quando a gente fala de 250 cilindradas acima de 20 cavalos, nós não temos moto inovadora. Eles tiraram a Teneré 250, que é uma moto excelente, uma moto que vendia bem, uma moto melhor do que a XRE em muitos aspectos, preferência nacional quando se falava em durabilidade, em viagem, em conforto até. Teneré 250, tiraram, tiraram de linha. Por quê? Porque quiseram, um nome forte, um nome que vende, tiraram. E aí foi, tirou a XT660, tirou a Teneré 660, tudo bem, questões de emissões de gases poluentes. Tirou a Super Teneré, acabou. Pronto, acabou. Enquanto a Honda botou a FKTWIN, botou a FKTWIN 1100, ainda continuou com a XRE, com todos aqueles problemas e o motor maculado, porque trincava, eles continuaram. Melhoraram a moto, aí vem a Himalaya, que era uma piada. A Himalaya, a moto piada, piada, um desastre da Royal Enfield, em três anos, de 2020 pra cá, só melhorou. E a Lander, uma moto excelente, confiável, só piorou. De três anos pra cá, de 2020 pra cá. Várias pessoas comentando problema na biela, problema no cubo da roda traseira que todo mundo sabe, problemas no retentor da bengala, problemas nos plásticos, de todas as motos, você olha, cinco minutos, perfura, ou risca, ou queima, autocombustão. tô falando de forma metafórica, ok? Pra depois, a Yamaha quer me processar, dizendo que tá tendo autocombustão. É uma metáfora, entendeu, Yamaha do Brasil? Então, eu acho que a Yamaha, ela precisa acordar pra vida. Precisa acordar pra vida. Ela tem até 2024, aí, pra poder acordar. Porque, muito provavelmente, no segundo semestre, ela vai tomar pau fácil da Honda. Vai tomar pau, e digo, pode tomar pau até da Motu, que tá importando aí, aquela TVS indiana, e vendendo umas popzinhas aí. A Motu é capaz de tomar o espaço, tomar o segundo lugar da Yamaha, aí ela cai pra terceiro, aí a Chineray dá um pé-teleco nela, vendendo suas motinhas de 50 cilindradas, carburadas ainda, e a Yamaha vai pro quarto lugar. Aí vai chegar a Bajad, se vier com vontade, porque até agora não mostrou muita vontade. Mas se quiser, aí ela vai tomar o quarto lugar da Yamaha. A Yamaha não volta mais não, galera. Eu tô falando sério. Não voltará. É só projeto Ribanceira. Ou acorda pra vida, ou lança um produto relevante. O que é produto relevante? É produto pra brigar com a CB300F, e produto pra brigar com a nova XRE300 Saara. Ou faz isso, ou não tem chance. Eu estou cravando. Porque a Yamaha hoje é a segunda colocada no Brasil. Tem fábrica. E me dá uma tristeza de saber que foi a primeira montadora japonesa a abrir um escritório aqui no Brasil. Foi a primeira japonesa que acreditou no Brasil. Não foi a Honda, não, tá? Foi a Yamaha. Foi a primeira que abriu um escritório em São Paulo. E hoje, é motivo de piada. Motivo de piada. Cadê a Yamaha? Acorda? Todo mundo tá. Cadê? 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 Produto bom, mas cadê? E aí, repito, pra fechar essa minha resenha, a Yamaha Motor, ela precisa conversar com o time da Yamaha Musical. É uma questão de sobrevivência. Ou ela senta com o time da Yamaha Musical e aprende com os caras como desenvolver um produto de qualidade e ter a gana de vencer o mercado que já é campeão e continuar vencendo e obliterando os seus concorrentes, que é isso que a Yamaha Musical faz. Ou ela não vai aprender mesmo, porque dentro da própria casa eles podem aprender isso com os seus coleguinhas lá da Yamaha Musical. Fica aí a dica, viu, picolé de chuchu? Fica aí a dica. É simples. É só olhar pra portinha do lado e falar Ô, pessoal da Yamaha Musical ensina a nós. E aí E aí